Fala, Cleito, do Laranjal do Jari. Como é que tá a situação da Jari celulose aí, meu irmão? Muito difícil a dificuldade, Laranjal do Jari. O trabalhador tá acontecendo muita dificuldade, necessidade. Oito meses em salário atrasado, oito meses em recebimento de salário, de benefício, de todo o trabalho. Oito meses, Cleito? Tá difícil. Tem um atal sem fome, né? Vai passar um atal com fome o trabalhador. Meu Deus, que vergonha.